E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora Seto Corsa com o Porsche 911 GT3 Coupe 2017 Esse Porsche foi adicionado ao jogo para quem tem aí a DLC Porsche Pack 3 Agora esta DLC tá custando baratinho, tá 13 reais mais ou menos na Steam E vamos lá com esse Porsche meu irmão que corre pra caralho, corre muito cara esse Porsche Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Eu vou dar um rolezão aqui no circuito de Highlands Também uma DLC agora gratuita né, que foi adicionada ao jogo É tipo uma estrada né, num lugar bem rural É tipo uma estrada não, é uma estrada Ou parece uma estrada, sei lá, é uma estrada Olha, eu quase saindo da pista ali Estou jogando com o volante Logitech G27 Este magnífico volante Então vamos lá, vamos correr com esse Porsche Bora testar ele Ver se ele é bom Ele corre muito cara, corre demais isso Olha só cara Parece que vai voar mano Muito bem, bati ali Vamos embora E o som dele também é ótimo É muito real cara Essa é uma das vantagens De você ter aí o jogo original Você não perde aí Nenhuma DLC ou atualização É bom demais Como sempre nas curvas A gente tem que ir bem devagarzinho Pra gente não bater E é isso aí galera Esse é o rolêzão Com Porsche 911 Coupe 2017 Carro da DLC Porsche Pack 3 Pra quem tem a DLC Saiu totalmente de graça esse carro Todo errado Todo errado mano Calma aí E é isso aí galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não esqueça De se inscrever no meu canal Deixar o teu like De compartilhar aí Com seus amigos no Facebook Tá certo? Um forte abraço aí E tudo de bom Fui 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 Fui